Pouco se sabe dessa história. Os quilombolas de mesquita ajudaram na construção de Brasília nos anos 50 e muitos foram expulsos ou abandonaram as terras que tinham por aqui. O quilombo foi criado nessa região do centro-oeste no século XVIII, uma herança deixada por um fazendeiro a três escravas alforreadas. Passados mais de dois séculos, a comunidade ainda enfrenta problemas com a demarcação de suas terras. Cidade ocidental no estado de Goiás. Nós acompanhamos o trabalho da equipe da Sexta Câmara do Ministério Público Federal, que cuida das populações indígenas e das comunidades tradicionais, e veio ver de perto como vivem os moradores do quilombo mesquita. A visita começou pela igreja Nossa Senhora da Abadia. No percurso, um pequeno museu do quilombo mesquita, a escola da comunidade, onde estudam 530 crianças e o posto de saúde. Depois de conhecer o quilombo, a equipe do MPF ouviu a comunidade. Entre as queixas, os problemas na demarcação das terras de mesquita. Hoje nós temos publicado no RTID de garantia apenas 4.200 hectares de terra, para mais de 785 famílias também cadastradas e comprovadas em documento. Ou seja, tentando tirar a garantia de direitos desses quilombolas, nossos direitos, na verdade. Em maio de 2018, o INCRA publicou uma resolução que diminuiu o território quilombola mesquita em 76%. Em junho, o Instituto voltou atrás e revogou a medida. Há uma nítida questão de racismo institucional. Aqui houve uma situação de redução do território, sem ouvir a comunidade, passando por cima do relatório de identificação e delimitação do território quilombola, o RTID. E que, posteriormente, com a mobilização da comunidade, de autoridades políticas e também jurídicas, houve, então, o INCRA voltou atrás e manteve a área antes delimitada pelo RTID. Além dos problemas com o INCRA, a comunidade é ameaçada pela especulação imobiliária. Neste local, por exemplo, este condomínio ocupa 1.200 hectares do território quilombola, que ainda não foi demarcado. Para adotar medidas contra esse tipo de ação, os procuradores do MPF reforçam a importância das visitas a essas comunidades. E é quando nós fazemos uma visita em loco, visitamos a comunidade, nos encontramos com as pessoas, no caso aqui com os quilombolas, é uma riqueza muito grande que nos ajuda, sobremaneira, na atuação neste ofício. Nós vamos continuar acompanhando esse processo. Enfim, estamos sempre à disposição para, caso seja necessária alguma medida adicional, estaremos atentos, vigilantes, para que não haja nenhuma lesão de direitos dessa comunidade. O valor desse território ultrapassa os limites das terras onde vivem as quilombolas. Ele diz respeito também às histórias de luta, de resistência, de uma cultura própria de quem, como a dona Dilza, nasceu e cresceu aqui. A gente não abre a mão desse lugarzinho, desse território maravilhoso nosso. E de quem enfrenta as dificuldades e olha lá na frente para ajudar a melhorar o futuro da sua comunidade. Isso, acho que só com a educação a comunidade vai poder melhorar. E a partir da minha geração as pessoas estão estudando mais, estão buscando mais. Eu faço agronomia e ser engenheira agrônoma e continuar lutando pelo meu quilombo, trazer a agricultura novamente para o meu quilombo, é o outro maior sonho da minha vida. Mas voltando ao motivo da nossa presença aqui, o que ficou depois dessa passagem do Ministério Público Federal para os quilombolas de Mesquita? Estou muito feliz que nós sabemos que poderemos bater nessa porta, que ela é uma garantia de direitos e de defesa dos territórios quilombolas. Legenda Adriana Zanotto